Música Adeus colegas, companheiros de Orchinha Vou deixar a boemia e voltar para o meu norte Pois dentro dele, meu amor, vivi chorando Entre lágrima implorando, me pedindo pra voltar É para sempre que eu dou a despedida Aos que vivem nesta vida tão errantes como eu Pois eu não posso, como pai e como homem Remedar meu sobrenome a um filhinho que nasceu Este violão que causou minha partida Foi banhado, teve vida em boênhas serenadas E hoje em diante, pendurado no esteio Meu violão será o espelho desta vida tão ingrata A lua cheia, entra a nuvem numa fresta Houve a última seresta que estivou em Olivóis Daqui por diante, terem novas companhias E nas noites de orgia Meu violão não toca mais A lua que faz o 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 que faz